Seja para o café da manhã, para o almoço, para o chá da tarde, Santa Sofia Café. Felipe, caiu bastante a temperatura já, momento de convidar todo mundo para aquela suculenta feijoada do Santa Sofia. Com certeza, não só feijoada, como bacalhoada, massas e outros pratos também, né? O chá da tarde, caldinho à noite, bastante variedade de pães também. Santa Sofia Café, esperando por você aqui no Esplanada. Avenida Anchieta, 1432. O telefone, anote aí. 3921-4837. Venha para o Santa Sofia.